O que vai acontecer com o setor de software e de serviços com esse contingenciamento de 44% dos recursos e provavelmente 2018 será um ano ainda complexo porque nós temos eleições gerais. Como é que o senhor avalia essa situação? Eu avalio com muita preocupação. Eu acho que o Brasil não pode contingenciar de uma forma horizontal. Eu acho que ele tem que fazer escolhas. Eu sempre fui a favor de escolhas. Mas você não pode simplesmente pegar 44% do setor de ciência e tecnologia e contingenciar. Se você tem casos extremos, como por exemplo na crise de 2008 na Inglaterra, quando o único ministério que não foi contingenciado foi de ciência e tecnologia. Isso deixa claro uma estratégia nacional. Particularmente eu gostaria que esse exemplo fosse seguido. Mesmo que tecnologia é transversal, tecnologia são escolhas, tecnologia é o futuro. Particularmente acho que você é contingenciar 44% de ciência e tecnologia é contingenciar o futuro do país. Mas eu acredito que numa estratégia mais de alto nível você possa escolher e contingenciar outros setores que não atinjam as nossas empresas, que não atinjam o nosso futuro e as nossas gerações que estão vindo por aí. Obrigado.